Música Apresados alunos, sou a professora Maristela, sou professora do curso de administração da Unicentro Guarapuava. Vamos trabalhar juntos a disciplina de planejamento governamental no curso de EAD, bacharelado em administração pública. Primeiramente vamos abordar a apresentação dos conceitos de planejamento. Em seguida vamos trabalhar sobre os instrumentos de planejamento governamental, que seriam o PPA, que é o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, tratando dos seus conceitos e características. Na segunda aula de autoestudo, partiremos do planejamento estratégico governamental, abordando a missão, visão e stakeholders. Na terceira aula, nós vamos tratar sobre, continuando sobre os instrumentos de planejamento, vamos tratar sobre a matriz soft, que é um recurso para diagnóstico estratégico, onde nós abordaremos o ambiente interno e o ambiente externo. Dentro do ambiente interno, nós vamos tratar sobre os pontos fortes e pontos fracos. E no ambiente externo, vamos tratar sobre as ameaças e oportunidades. Em seguida, vamos trabalhar sobre os indicadores e avaliação, objetivos estratégicos e metas. Outras atividades que nós teremos também, além dessas aulas e dos autos estudos. O aprendizado colaborativo, o aprendizado baseado em pesquisa, a roda de conversa e a webconferência. Também disponibilizamos, além do e-book, outros materiais que estão no Moodle. E os canais de comunicação seriam as mensagens através do Moodle e fórum além do tutor. Estou à disposição de todos, sempre que for necessário. Obrigada. Música Música Música